Olá, para garantir o bom funcionamento dos aeroportos e de toda a infraestrutura aeroportuária durante a Copa do Mundo de 2014, foi lançado o Plano de Operação para a Copa. Coordenar e implementar ações estratégicas dos órgãos públicos nos aeroportos é o principal objetivo da iniciativa da Secretaria da Aviação Civil. Veja como foi o lançamento do plano em Brasília. Acho que chegarmos aqui hoje, apresentarmos a dois meses da Copa o planejamento completo do setor aéreo é um testemunho de um trabalho intersetorial, um trabalho de equipe que vem sendo realizado para o planejamento de todas as operações especiais que o Brasil tem recebido, desde Rio mais 20, passando por Copa das Confederações. Acho que chegamos à Copa do Mundo com um acúmulo muito bom e uma condição de apresentar um planejamento bastante sólido da operação do setor aéreo como um todo durante o período da Copa do Mundo. Inicialmente vale a pena uma rápida contextualização. Esse planejamento é elaborado, coordenado pelas critérias de aviação civil, mas, na verdade, é elaborado por todos os órgãos públicos que atuam no aeroporto, não só os órgãos que integram o Sistema Nacional de Aviação Civil, além da agência reguladora, os operadores de aeroportos, o comando da aeronáutica por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, os órgãos de defesa e prevenção de acidentes, mas também todos os outros órgãos que têm qualquer tipo de atuação no aeroporto, Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa, Vigiagro. É um trabalho realizado, portanto, pela Conaero, que agrega todos esses órgãos. A Conaero, os senhores todos sabem, foi constituda em 2011 e vem, desde então, realizando trabalhos dessa natureza. Dentro da Conaero, existe um comitê chamado Comitê de Operações Especiais, que é o comitê responsável pela execução destes trabalhos de planejamento e preparação para grandes eventos. E a manifestação prática da Conaero no dia a dia dos aeroportos é a autoridade aeroportuária. Todos os principais aeroportos do Brasil têm autoridades aeroportuárias constituídas, com salas de gerenciamento do aeroporto, com a presença também de todos os órgãos, para tomada de decisões em loco. A lógica de todo esse modelo é permitir um modelo de governança, com tomada de decisão rápida, com compartilhamento de problemas e com definição clara de atribuições. O Comitê Técnico de Operações Especiais, portanto, coordena todas as atividades desses órgãos nos aeroportos. A gente vai disponibilizar esse material, que tem muita coisa detalhada, mas nós temos aí representados todos os órgãos que fazem parte dessa atividade de planejamento. Para os senhores terem dimensão, cada um desses comitês se reúne com uma periodicidade mensal, ou, desculpa, semanal, ou no máximo quinzenal. É um trabalho esse de planejamento da Copa do Mundo, que vem sendo feito há mais de três anos, tendo utilizado uma série de eventos como simulação. Então, chegamos bastante preparados. O primeiro trabalho específico realizado foi o planejamento para a Rio+, depois tivemos a Copa das Confederações, tivemos a Jornada Mundial da Juventude e concluímos agora na Copa do Mundo. Essas etapas anteriores, esses eventos anteriores, eles foram muito importantes, sobretudo porque eles se complementam, cada um com uma característica específica e todas as características se somam para o evento da Copa do Mundo. A Rio+, um evento com muitos chefes de Estado. A Copa das Confederações, um evento estruturado em rede, com vários aeroportos, com as delegações, uma espécie de Copa do Mundo em miniatura, de fato. A Jornada Mundial da Juventude, um evento de massa muito grande, com uma concentração enorme de fluxos no aeroporto do Rio de Janeiro. E a Copa do Mundo reúne essas três, quatro características principais. E, obviamente, isso aliado aos eventos rotineiros que o setor aéreo tem que processar, como o Carnaval, Réveillon, que muitas vezes pontualmente tem um fluxo, um impacto maior do que até um evento como a Copa do Mundo. Esse planejamento engloba, portanto, um cronograma extenso e uma série de áreas de atuação. Eu vou falar mais à frente com um pouco mais de calma sobre essas coisas, mas o plano de ação envolve aspectos relacionados a planejamento de capacidade, gerenciamento de processos, ações envolvidas a segurança e defesa, treinamentos específicos, planejamento de recursos humanos, tem um incremento muito forte de pessoal nos aeroportos durante a Copa, e ações de comunicação, todas com vistas a prestar um nível adequado de serviço ao passageiro. E acho que é isso que a gente vai conseguir obter. Está tudo concluído, o manual está pronto, agora o que nos resta é executar. A execução começa com uma etapa de planejamento, nós vamos realizar. Começamos ontem, na verdade, realizando um exercício de simulação em Recife. Congonhas. Recife é amanhã, depois, não é? Enfim, começamos em Congonhas ontem e daqui até o final do mês de maio nós vamos realizar simulações da operação da Copa, que a gente vai falar aqui em todos os aeroportos que vão atender o evento. E depois, obviamente, durante o evento, esperamos que esse planejamento sirva como base para toda a tomada de decisão, para uma execução bastante fluida. Então, o documento traz... O documento, ele, por constar, uma série de aspectos relacionados à segurança, é de circulação restrita, algumas partes, e a gente vai trazer aqui um resumo geral e algumas informações para vocês. Ele fala de orientações gerais para todo tipo de procedimento aduaneiro, de migração e imigração, normas burocráticas, facilitar o trâmite de produtos e pessoas, de bens e serviços dentro do aeroporto, prevê como vai ser feita a recepção às delegações, a todas as autoridades que virão o evento, mapeia todas as posições de estacionamento na rede de aeroportos que vai servir à Copa do Mundo, busca oferecer soluções diferenciadas de conforto para o passageiro. E, como eu falei, tem os detalhes de cada órgão de recursos humanos e de treinamento. O resumo disso é o seguinte. A operação da Copa do Mundo, embora seja em apenas 12 cidades de sede, por setor aéreo, ela envolve 90 aeroportos. Estes 90 aeroportos são constituídos de 16 bases aéreas, que vão ser utilizadas ao longo do evento, e 29 aeroportos coordenados, isso significa que, nesses 29 aeroportos, toda a operação de pouso e decolagem tem que ser previamente autorizada pela ANAC, pelo Comando e pelo DCE, coordenação absoluta das operações, e outros 45 aeroportos que nós dizemos que serão monitorados, que não terão uma coordenação de cada operação, mas serão monitorados de perto, à medida que as necessidades também passam a ser coordenadas. Mas esses 90 aeroportos foram objeto de análise, foram objeto de pesquisa para definição de como servirão a Copa. Servirão oferecendo sua infraestrutura, suas vagas de estacionamento de aeronaves, e estamos confiantes que vão dar conta com muita tranquilidade de todo o evento. Teremos, ao longo da Copa do Mundo, nesse conjunto de aeroportos, quase 3 mil vagas disponíveis para estacionamento de aeronaves. Isso significa um incremento de mais de 100%, de 123% com relação ao número atual e normal que temos de vagas de estacionamento, de parte, o que nós chamamos, que são vagas de estacionamento de aeronaves. Como que conseguimos ter 123% a mais de vagas para o evento? Parte desse quantitativo é oriundo, obviamente, de obras de ampliação. Tivemos ampliação de vagas em diversos aeroportos, como Viracopos, Confins, Brasília, Fortaleza, Salvador. Mas grande parte decorre também da atividade de planejamento, onde se mapeia infraestruturas que estão disponíveis e que podem ser utilizadas durante o evento para estacionamento de aeronaves, às vezes menores, ou até mesmo aeronaves grandes, como pistas de táxi, áreas de hangares. Toda a área disponível será utilizada e será utilizada com esse planejamento prévio. Eu vou mostrar agora aqui alguns slides que me explicam de maneira resumida como se dá esse planejamento. Aqui é um exemplo da definição da vocação dos aeroportos que atendem a uma cidade-sede, a cidade-sede de São Paulo. Então, nós definimos uma série de aeroportos localizados naquela região e a vocação de cada um deles. Então, por exemplo, Guarulhos atende todo tipo de aviação, mas em São Paulo nós temos aeroporto de campo de Marte dedicado apenas para a aviação geral, que é a aviação executiva. Jundiaí, um outro polo para a aviação executiva. A base aérea de São Paulo, para o tratamento de autoridades e público específico. E assim por diante. E nós temos abaixo da linha azul todos os outros aeroportos que vão atender também aquela região, com vagas de estacionamento disponíveis e que podem ser utilizadas durante a operação para o direcionamento de alguma aeronave. Enfim, é o colchão de planejamento que nos é tão fundamental. Então, esse é o exemplo de São Paulo. Esse planejamento foi feito para todas as outras cidades-sede e esse vai ser o condutor da operação durante o evento. Aqui um outro exemplo de planejamento da infraestrutura, por exemplo, no aeroporto de Recife. Analisa-se toda a área disponível e define-se. A tabela ao lado vai definir qual é a movimentação máxima horária de aeronaves, tanto para pouso como para decolagem, qual é a capacidade máxima de passageiros, no pátio de aeronaves, quantas vagas há disponível para cada tipo de avião, de acordo com o tamanho da aeronave que tem as vagas disponibilizadas. Eu quero só demonstrar que nós temos todas as informações detalhadas para a tomada rápida de decisão durante o evento. Aqui um outro exemplo de planejamento de fluxo de clientes. Nós definimos, assim como já fizemos com sucesso na Copa das Confederações, fluxos específicos para cada tipo de usuário ao longo da Copa do Mundo. A prioridade, obviamente, é sempre do passageiro, da aviação comercial, que é o grande fluxo, mas para que não haja qualquer tipo de impacto, nós temos planejamentos de confluxos pré-definidos e divulgados às companhias aéreas, divulgados aos operadores dos aeroportos, fechado com eles, obviamente, para os organizadores do evento, para a chegada e saída de delegações, vai ter muita movimentação de delegação, para árbitros, para a imprensa, está tudo previamente definido, inclusive com o mapa do aeroporto, como isso vai ser, obviamente, objeto de sinalização especial, de orientação antes. E é tudo isso que é testado nesses eventos de simulação que vão ser realizados ao longo do próximo mês. Aqui, um outro exemplo, esse é o aeroporto do Galeão, vocês veem aí as setinhas demonstrando quais são os fluxos para cada tipo de usuário, inclusive com planos de contingência, se houver qualquer tipo de impedimento, já há outra opção. Então, no geral, são as autoridades, chefes de Estado e públicos dessa natureza. Enfim, tem uma série de exemplos aqui desse planejamento. Aqui, as vagas de pátio mapeadas. Vocês vão verificar o planejamento específico para a Copa, ele identifica áreas que não são normalmente utilizadas para estacionamento de aeronaves, mas que durante o evento vão ser destinadas a essa finalidade, sem qualquer impacto à segurança ou à qualidade da operação, mais você consegue estacionar aeronaves que vão representar esse movimento adicional que acontece durante a Copa. Isso foi feito para cada metro quadrado de infraestrutura de cada um daqueles 90 aeroportos. E é isso que nos permite, com tranquilidade, apresentar e estar muito tranquilos e seguros que a infraestrutura dos aeroportos está muito pronta e preparada para a Copa do Mundo. São 123%, o que significa, no total, 2.970 vagas, quase 3 mil vagas. E a preocupação, obviamente, abarca a área de estacionamento de aeronaves, a área interna dos terminais, com todos aqueles fluxos pré-definidos, e a chegada das pessoas ao aeroporto. Então, aqui um exemplo de planejamento da área que a gente chama de área de meio fio, que é a área de acesso viário ao aeroporto. Então, há uma definição prévia e muito rígida de área dedicada a ônibus, a área dedicada a serviço de táxi, a área dedicada ao trânsito de passageiros nos seus veículos. Isso é tudo definido, a fiscalização, a preocupação, que eu quero deixar claro para vocês, é de não ter surpresa. Toda a chegada e processamento dos passageiros, independente do tipo de passageiro no aeroporto, está mapeada para cada um desses aeroportos. Vai trabalhar, rapaz. Esse gráfico é um gráfico a título de exemplo, porque o nosso planejamento, obviamente, ele é feito a partir da demanda esperada de passageiros para a Copa do Mundo. Nós acompanhamos de perto com o Ministério do Esporte todo o movimento de venda de ingressos. Os senhores têm visto, tem havido uma procura muito grande de venda de ingressos e a ANAC monitora cotidianamente a evolução da venda dessas passagens para cada uma das cidades-sede conforme o dia, conforme o horário de jogo. Esse é um exemplo apenas de gráfico que mostra o trabalho que é feito, onde você tem, a letrinha está muito pequenininha, mas a lógica é assim, isso aqui é a evolução dos dias durante a Copa, numa determinada cidade, aqui no Rio de Janeiro. E você tem em cinza as datas de ocorrência dos jogos e, em vermelho, a movimentação prevista tanto de aeronaves como de passageiros e a linha azul denota a capacidade. Então, o que eu quero dizer é que o planejamento é feito acompanhando, inclusive, a oferta e a demanda, e nós temos totais condições de atender a capacidade. Hoje, nós temos cerca de 12% do total de passagens aéreas disponíveis para a Copa do Mundo já vendidas, considerando a AERI alguns dias antes, 12% já vendidos. E acompanhamos isso cotidianamente, mas não nos preocupa porque o planejamento é feito com relação à demanda total e à capacidade total, e temos total condição de atender. Em seguida, eu vou passar a palavra aqui para o coronel Bertolino, que vai explicar as ações relacionadas à área de segurança e defesa, sobretudo as ações relacionadas às restrições de uso do espaço aéreo durante a Copa do Mundo. Por favor, coronel. Bom, senhores, boa tarde. Esse planejamento nada mais é que um reforço e apresentação que nós fizemos à FAB na questão de 15 dias atrás sobre as áreas de restrição que serão implementadas nos aeroportos brasileiros, principalmente nas cidades-sedes. Nós temos 16 aeroportos que terão essas áreas ativadas. Então, são áreas. A área branca, que é uma área reservada, basicamente é uma área de aproximadamente 112 quilômetros, que envolve a terminal da cidade. Nessa área branca, qualquer aeronave para voar tem que ser identificada através da apresentação de um plano de voo e de um código alfanumérico que a aeronave tem que selecionar no seu equipamento de voados ou transponder. Então, ou seja, só voam aeronaves conhecidas. A área amarela, que é uma área que nós chamamos de área restrita, que tem um raio de 7 milhas, que tem um raio de 7 milhas e aproximadamente 12 quilômetros, aonde a aviação geral não poderá voar porque é uma área mais sensível. Lembrando que tanto a área amarela quanto a área vermelha, elas têm como centro o estádio de futebol, aonde estará acontecendo a competição esportiva. E, por último, a área vermelha, aonde só poderão voar nessa área as aeronaves autorizadas pelo Comando Aeronáutico. Por quê? Ela está em um raio de 4 milhas, aproximadamente 7,2 quilômetros, próximas ao estádio. Então, foram implementadas essas medidas de defesa do espaço aéreo brasileiro, de modo a garantir a segurança do evento. Essas áreas serão ativadas de forma diferente. Na abertura dos jogos, serão 3 horas antes do início do jogo e 4 horas após o início do jogo, ou seja, a nossa referência é sempre o início do jogo. Então, essas áreas serão ativadas na abertura 3 horas antes, 4 horas após. Durante a primeira fase, fase de grupos, que o pessoal chama, serão ativadas 1 hora antes do início do jogo e 3 horas após o início do jogo. Na fase de eliminatória, oitavas de final, quarta de final e semifinal, 1 hora antes e 4 horas após o início do jogo, até em função da... podemos ter prorrogação e pênalti nesse momento. Então, já foi colocada essa hora a mais prevendo esses eventos durante os jogos. E, por último, no encerramento, 3 horas antes e 4 horas após o início do jogo. Todo o planejamento foi feito baseado nos grandes eventos anteriores, experiências anteriores. Então, todo esse planejamento foi feito de modo que a população pode ficar tranquila, que a defesa do espaço aéreo vai estar garantida, vai estar segura. A aeronáutica estará colocando aeronaves que estarão em voo durante a ativação dessas áreas, que nós chamamos de alertas em voo. Teremos aeronaves de alta performance, de média performance, helicópteros, que estarão cobrindo todo o espaço aéreo, todo o segmento dessa área, de modo a dar total tranquilidade e segurança durante o jogo, que as áreas estarão ativadas. Então, o que é importante salientar? Enquanto as áreas não estiverem ativadas, a circulação aérea geral, o controle do tráfego aéreo permanece normal, como é nos dias de hoje. Então, na realidade, essas áreas, a mudança do tráfego aéreo só acontece durante a ativação das áreas. Acabou a ativação das áreas, volta à normalidade do que é hoje, tudo o que acontece no dia a dia do país. Então, de modo que esse planejamento já foi divulgado, já existe uma publicação específica que foi divulgada, que é uma circulação, uma circulação de informação aeronáutica, que entra em vigor no dia 1º de maio, que foi enviado tanto para os aeronautas brasileiros como para o do mundo todo, cumprindo um requisito da Organização de Aviação Civil Internacional. Então, a gente acredita que, com mais o nosso plano de ação, aqui da SAC, do Governo Federal, toda essa parte está bastante divulgada e coberta. Bom, dando sequência, outra coisa importante. A partir do dia 5 de junho, uma semana antes do início efetivo da Copa, e até o dia 16 de julho, três dias depois da conclusão da Copa, funcionará no Rio de Janeiro a sala de comando e controle central da Operação da Copa, 24 horas por dia, com a presença integral de membros de todos os órgãos que atuam no setor aéreo, acompanhamento de toda a operação, não vai haver um segundo sem monitoramento e sem a condição de uma tomada de decisão rápida e conjunta, e feita entre todos os órgãos. Quem vai sediar essa sala de comando e controle é o Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea, comandado pelo Coronel Bertolino, no Rio de Janeiro, e lá vai ser o nosso QG operacional durante a Copa. Eu tenho aqui uma tabela também que não tentem ler, porque são números muito pequenos, o que importa aqui é o seguinte, ao longo de todo o mês da Copa do Mundo vai haver um incremento de 209% do número de funcionários dos órgãos públicos que atuam nos aeroportos da cidade-sede da Copa do Mundo. Esse mapeamento foi feito ao longo dos últimos meses, com base na projeção de demanda, com base na experiência dos últimos eventos, em média são 209%, com, obviamente, cancelamento de férias nesse período, dedicação integral, deslocamento de profissionais. Nós temos total segurança de que haverá um atendimento adequado por parte de todos os órgãos públicos que atuam nos aeroportos. Além do incremento de profissionais dos órgãos públicos, nós vamos contar também com o apoio dos voluntários que atuam em eventos como esse. Temos o programa de voluntários da própria organização do evento e temos um programa de voluntários, o Brasil Voluntário, coordenado pelo Ministério do Esporte, que deve significar um total de 2.600 voluntários envolvidos na operação dentro dos nossos aeroportos. Esses voluntários todos falam outro idioma, são pelo menos bilínguas, é um povo que está treinado e dedicado para ajudar o passageiro e acho que isso vai colaborar com esse nosso esforço de ter uma Copa do Mundo que mostre um Brasil receptivo, um Brasil simpático, a começar do primeiro contato dos visitantes com o nosso país, que vai ocorrer nos nossos aeroportos. Concluindo, há também, obviamente, um esforço muito grande de comunicação. É importante que as regras sejam todas claras, que os usuários saibam como vai funcionar o espaço aéreo e os aeroportos durante esse período. Então, nós temos publicações dedicadas a essa finalidade, temos o Guia do Passageiro, temos o aplicativo, temos o programa Aerofácil, temos aplicativos dedicados a essa finalidade e, obviamente, esse evento e a publicação desse manual são também esforços de comunicação de todas as regras de operação do setor durante o evento. E, já caminhando aqui para o fim, eu mencionei anteriormente essas ações, os simulados que ocorrerão nos aeroportos, são muito importantes. Começamos ontem, vão ser 23 simulados. Nós já vimos fazendo eventos testes, como, por exemplo, o jogo que houve recentemente do Santos, em Cuiabá, nós aproveitamos para fazer eventos testes e agora teremos eventos simulados completos, onde toda essa operação que foi apresentada aqui será testada em cada uma das cidades. Eles ocorrerão até o dia 27 de maio, além dos aeroportos em locais também que são seis aeroportos com centros de treinamento. E aqui nessa tela nós temos um cronograma com a distribuição das datas desses eventos ao longo de todo o território nacional pelo próximo mês. E, obviamente, vão participar desse simulado todas as entidades e os senhores, obviamente, estão convidados para acompanhar esses exercícios na reta final de preparação para o Mundial. Terminando, além de todas essas iniciativas, nós vamos repetir na Copa do Mundo uma experiência que foi muito bem sucedida na Jornada Mundial da Juventude, que é de instalação nos nossos aeroportos de áreas denominadas fanzones. Essas fanzones se destinam a oferecer para o passageiro do evento em si, um passageiro que está muito ligado àquela finalidade, uma área confortável, uma área com acesso a alimentos, com acesso a poltronas para descansar, atividades de entretenimento. Foi algo muito bem sucedido na fanzone, algo que evita que haja uma grande concentração que atrapalhe, de alguma maneira, o fluxo do aeroporto, uma experiência agradável do usuário, do passageiro no aeroporto. Nós vamos repetir, haverá a varia de aeroporto ao aeroporto, mas, no geral, são áreas aí perto de 500, 700 metros quadrados. Isso ocorrerá em 13 aeroportos, de todos esses aeroportos que operam na Copa, e temos certeza que vai contribuir também para que o passageiro tenha uma experiência confortável e alegre nos nossos aeroportos. Enfim, este é o resumo geral desse esforço. É um esforço muito grande de resumo. O documento integral, vocês podem ver que é um documento bastante pesado, documento extenso, que detalha cada uma dessas informações para cada um desses aeroportos e vai funcionar como o guia, de fato, de operação para todos os profissionais que atuam no setor de aviação, tanto nos aeroportos como das empresas aéreas. E nós temos a plena convicção de que, a partir de todo esse esforço, com o esforço acumulado nos últimos três anos, um esforço multissetorial, o trabalho de todas as equipes envolvidas, os aeroportos brasileiros estão absolutamente prontos e com conhecimento e com inteligência para terem uma boa operação durante todo o período da Copa do Mundo. Muito obrigado. Pessoal, agora o ministro Moreira Franco vai fazer as considerações finais. Em seguida, a gente abre para perguntas. Logo depois, a gente faz um quebra-queixo. Boa tarde a vocês todos, todas e todos. Nós acabamos aqui a exposição em que se mostrava o tamanho do planejamento. Evidentemente, isso retrata não simplesmente o volume, mas o esforço de um trabalho, de uma equipe que vem sendo treinada, não só para o evento da Copa, mas os grandes eventos no Brasil, que é equipe que envolve não só SAC, ANAC, mas também o DCEA e outros órgãos da aeronáutica voltados para a questão da aviação regional. São brasileiros, profissionais brasileiros que estiveram em quase todos esses últimos grandes eventos, não só a Copa do Mundo, Olimpíadas, mas o Super Bowl nos Estados Unidos, a Olimpíada de Inverno na Rússia. Ou seja, esse manual vasto, grande e largo, ele concentra um conjunto de experiências vividas, qualificação profissional e um conhecimento da realidade brasileira do setor aeroportuário. E eu digo isso porque o primeiro esforço recente feito para apresentar de maneira consistente um detalhamento com todas as iniciativas que os diversos setores que vão participar da organização, da recepção e do acolhimento e da mobilização da infraestrutura aeroportuária colocaram na Copa das Confederações e agora nós estamos já muito mais amadurecidos para fazer essa proposta. Essa proposta já foi apresentada aqui e ela tem alguns números que me parecem, que eu gostaria de repetir, porque são números que me têm permitido, com muita tranquilidade, dizer que nós estamos preparados para atender os brasileiros e os estrangeiros que vierem ao Brasil para a Copa. Nós vamos colocar 90 aeroportos, todos eles com suas funções determinadas. Desses 90 aeroportos, nós temos 16 bases aéreas. Esses aeroportos, eles vão acolher os aviões comerciais, os voos charters e os jatos executivos, ou seja, todo o esforço de garantir segurança, tranquilidade, conforto e nós temos certeza que essa infraestrutura vai sustentar. Além disso, nós temos a possibilidade de ter nesses 90 aeroportos, que incluem os aeroportos das cidades-sedes, inclui, como já foi dito aqui, os aeroportos que darão suporte às cidades-sedes e um conjunto de outros aeroportos que também estarão interligados a esse esforço. Para que nós possamos garantir, se necessário, caso São Pedro não nos queira nos abençoar com um tempo maravilhoso, nós temos possibilidade de acolher voos alternados com segurança, com tranquilidade e perto do evento, para que nós não permitamos que eventuais problemas climáticos possam agravar qualquer tipo de desconforto aos passageiros. Além disso, nós vamos, nós já, o DC já está recebendo os pedidos de slots e nós vamos a partir do dia 14 de maio, dia 14 de maio, isso é informação importante, porque vocês sabem que um dos grandes problemas que vimos na África do Sul foi exatamente o acolhimento dos jatos executivos, com engarrafamentos, enfim, grandes complicações. Então, a partir do dia 14 de maio, o DC já vai começar a abrir o recebimento, de pedidos de slots para jatos executivos, para que esse planejamento se dê de maneira muito cautelosa, muito segura e com o tempo necessário para que as pessoas saibam aonde param, aonde estacionam e se não puderem estacionar nos aeroportos que se destinam, aonde eles serão deixados e aonde o equipamento será estar estacionado de maneira próxima que dê, mais uma vez, conforto a todos. Estão sendo ofertados 11 milhões e meio de assentos, não só para a Copa, no período da Copa. Então, é um número que entendemos, que a ANAC entende, que todos entendem, que é absolutamente confortável, suficiente, não só para atender as necessidades, mas sobretudo para não permitir que haja uma pressão de demanda que crie eventuais distorções de preço. É um número confortável para que o mercado possa atuar de maneira que seja confortável para os passageiros e os clientes. Bem, nós, como já deve ter sido dito, nós estamos reforçando em 209% o número de funcionários dos diversos órgãos públicos. Serão ao todo cerca de 3 mil funcionários que estarão envolvidos, mobilizados nos diversos setores para a Copa. Uma das preocupações nesse item é garantir as condições para que a Polícia Federal, na imigração e emigração, ela possa ter um desempenho que não seja dentro da curva do que vem acontecendo até então, um desempenho que dê conforto aos passageiros. E isso, a expectativa, o esforço que nós estamos fazendo, que o governo vem fazendo é para que, depois da Copa, a Polícia Federal possa permitir que haja, sobretudo no desembarque, maior agilidade, maior conforto, maior rapidez nos procedimentos de entrada no país. São, enfim, os brasileiros já chegam cansados e são filas, sobretudo em alguns aeroportos internacionais, filas muito grandes. E nós estamos vendo com a Polícia Federal, o governo tem feito várias reuniões no sentido de criar condições administrativas, alternativas, que permitam enfrentar de maneira mais prolongada, estável, a prestação desse serviço à altura do que se espera. Além disso, nós, como já foi dito aqui, começamos ontem a fazer as simulações. Todos os aeroportos, com a participação de todos, serão vistos, serão... todos os órgãos participarão e estudarão eventuais alternativas, eventuais problemas e oportunidades. Nós temos, e é um dado importante, porque é um grande esforço que vemos fazendo, não só nos aeroportos que foram concessionados, como também nos principais aeroportos da Infraero, é aumentar a oferta de vagas, de extensão de pátio. E, então, estamos com um incremento de 123% de vagas para que as aeronaves sejam devidamente estacionadas. Enfim, estamos dando, evidentemente, como ocorre, de modo geral, na aviação civil, a nossa prioridade é para a aviação comercial. Mas essa prioridade não significa que nós vamos, estamos descuidando dos voos charters e dos voos executivos, porque vários torcedores, utilização não só do voo comercial, mas também do voo charter, dos voos executivos. E eu tenho certeza que aqueles na América do Sul, que eventualmente vierem com outros meios de transporte, o governo está se mobilizando para garantir o mesmo cuidado, o mesmo conforto que nós, na área aeroportuária, estamos garantindo. Para finalizar, todos nós saímos dessa experiência com uma convicção que esperamos que ela predomine, não só nos órgãos públicos, mas na sociedade brasileira como um todo, que, quando se está falando de infraestrutura, nós precisamos ter sempre uma oferta confortável, porque todas as vezes que se trabalha com oferta de infraestrutura muito apertada, se diminui muito a possibilidade de ter tranquilidade para enfrentar eventuais problemas que surjam. O risco de ter falta, deficiência aumenta imensamente quando não se trabalha com uma margem confortável que esteja sempre um pouco além do que se prevê das previsões de demanda de serviços de infraestrutura. Então, foi com esse espírito que a equipe do Conaero, que trabalhou já ao longo de vários meses na elaboração desse manual de planejamento, enfrentou o problema. Oferecer garantias de infraestrutura para que nós não tenhamos problemas nos aeroportos brasileiros durante o período da Copa. E essa é a convicção que eu, pessoalmente, tenho e que todos nós temos. E temos certeza que, dentro de muito pouco tempo, nós vamos estar passando as nossas preocupações para aqueles que cuidam dos resultados do Brasil nos jogos que teremos para frente. Estamos à disposição. Ok. Perguntas? Nome e o veículo, por favor. Olá, boa tarde. Samira Galvão, da TV Globo Brasília. A minha dúvida é, alguns aeroportos ainda não tiveram as obras concluídas, essas obras previstas, planejadas para melhorar a infraestrutura, já visando a Copa, inclusive o de Fortaleza seria o mais preocupante. Eu queria saber, em relação a isso, se isso não é preocupante, se isso não assusta, não vai atrapalhar neste planejamento dos órgãos da aeronáutica. Olha, vocês são testemunhas que, desde o final do ano passado, acompanhado de vocês, porque eu acho que esse tipo de problema deve se enfrentar com muita transparência, eu visitei todos os aeroportos, não uma vez, visitei todos eles mais de uma vez. E fomos nós próprios que colocamos a gravidade, a preocupação no aeroporto de Fortaleza. Tivemos questão de ir lá, não uma, não duas, mas fizemos três, aliás, devo ir quatro, quatro vezes. E tomamos a decisão, pela gravidade do problema, que nós teríamos que já ter um plano alternativo para lá. O plano alternativo que se encontrou foi a montagem de uma estrutura, de um terminal provisório, e o terminal será provisório, será provisório, para que nós pudéssemos atender em Fortaleza de maneira adequada, com experiência internacional, com conforto, segurança comprovado, em outras experiências. e procurou-se trazer para cá exatamente o mesmo que, aliás, até modernizado, por força do tempo, o que já foi usado na Copa do Mundo da África do Sul, foi usado nas Olimpíadas de Londres, que foi usado até aqui, quando a FIFA fez em Sauípe o sorteio. E esse terminal provisório, ele será desmontado depois da reunião dos BRICS, porque em Fortaleza, tal coisa, o acaso, é o acaso, em Fortaleza, imediatamente após a Copa, nós vamos ter a reunião dos BRICS. Então, vamos deixar esse terminal para que nós possamos atender, inclusive, a reunião dos BRICS. Nós temos certeza de que, imediatamente após, quando o problema Copa estiver resolvido, a Infraero tomará as medidas necessárias e que há uma expectativa, não só nossa, mas geral, as medidas necessárias para que nós possamos começar a viver num ambiente em que os contratos sejam efetivamente respeitados. As pessoas não são obrigadas, as empresas não são obrigadas, os consórcios não são obrigados a assinar o contrato, nenhum contrato. Eles participam de uma licitação, oferecem suas condições, por essas condições ganham, assinam contratos, onde as cláusulas são muito claras, e nós temos que obrigar as pessoas a cumprir os contratos. Essa é uma atitude que é elemento de estabilidade e de segurança. Com relação aos outros aeroportos, para a Copa nós não teremos nenhum problema de acolhimento, de mobilidade e de prestação de serviço. Ministro, é exatamente sobre esses outros aeroportos, meu nome é Tiago Nolasco, do SBT Brasil. Quais outros aeroportos vão precisar de um plano alternativo e de terminais provisórios? Nenhum, Fortaleza. Porque o de Porto Alegre também as obras previstas estavam bem aquém do previsto. Não, o que há é o seguinte, existem, os nossos aeroportos têm que estar, e nós todos temos que estar habituados a entender que aeroporto é algo que tem que estar permanentemente ampliando as suas instalações, sobretudo em um país como o Brasil, que vem apresentando já há alguns anos, crescimento do número de passageiros na ordem de 10% ao ano. Então, nós éramos, em 10 anos, nós saímos de 30 milhões para 113 milhões de passageiros. Então, um crescimento com essa velocidade implica em você estar permanentemente, não só ampliando, mas, como eu já tenho solicitado aos governadores, buscando novas áreas para novos aeroportos. A tendência é que, cada vez mais, o modal aviação se torne o modal preferencial. Hoje já é um transporte coletivo. Poderá haver assim um transporte de massa? Pois bem. Além disso, além do aumento de pessoas e, consequentemente, do aumento dos aviões, nós temos uma transformação tecnológica muito veloz, que implica em modificações. Então, no caso de Porto Alegre, o que estava programado pela Infraero não é para a Copa, é para, está entendendo, o aeroporto de Porto Alegre. E isso vai ser feito, vai continuar a ser feito. O que nos dá tranquilidade é que, na Copa, como na Copa das Confederações, como no encontro do Papa com os jovens no Rio de Janeiro, nós vamos estar em condições de atender a demanda que vai vir para o Brasil. Eu acho que é fundamental, uma palavra rápida sobre um aspecto, nós temos que entender que não é o mundo que vai vir para a Copa no Brasil. O mundo não virá para a Copa do Brasil. É a Copa do Brasil, por força, do volume de colegas, de coleguinhas de vocês que virão para a cobertura, porque o futebol hoje é o principal esporte, o esporte de maior densidade, de maior mobilização de massa, é o esporte mais querido. Então, há uma cobertura enorme. Ídolo de jogador de futebol bom é ídolo, ídolo mundial, comparável a qualquer atriz de cinema, das mais talentosas e bonitas. Então, há um interesse da opinião pública e, consequentemente, uma cobertura da imprensa muito grande. Então, o Brasil é que está indo por força disso para o exterior. Nós sabemos, e vocês também já estão sabendo, agora mesmo nós tivemos uma prova disso, do número de ingressos que serão vendidos e aonde eles serão vendidos. Puseram, se não me engano, 200 mil ingressos hoje e, das 7 às 9, os 200 mil ingressos foram vendidos. E, evidentemente, pelos procedimentos de venda e pela tecnologia, já se sabe quem comprou e aonde comprou, de que cidade comprou, se foi no exterior, se foi aqui dentro, etc. Então, você tem a informação sobre o número de ingressos. E se tem a informação sobre o número de passagens vendidas. O fato de termos colocados 11,5 milhões de passagens no período à disposição não significa, necessariamente, que tudo isso será vendido. Até espero que seja. Mas nós vamos saber, antecipadamente, qual é o tipo de pressão que vai se ter. Então, o mundo que nós vivemos hoje, ele, cada vez mais, se torna muito possível de você, com conhecimento, com qualificação, com formação profissional, você organizar eventos dessa natureza e dar tranquilidade, segurança a eles. Mais duas perguntas ali, aí a gente vai para o quebrado. Dime Amora, da Folha de São Paulo. Em relação aos aeroportos de Natal, Guarulhos, Viracopos e Brasília, que estão em obras ainda, os terminais novos, eles vão poder ser usados na Copa? E como é que vocês vão gerenciar uma possível contingência, um possível problema, sem tê-los testado adequadamente, já que eles só ficam prontos aí até, provavelmente, em maio, pelo que as empresas estão falando? Olha, Brasília, eu já espero não só ter o prazer de vê-lo amanhã, às três horas da tarde, para participar, mas vocês todos, estamos juntos, amanhã às três horas da tarde, lá no Piersul, em Brasília, para dar início à operação do Piersul, que já está testando, já começou a operar e, a partir de amanhã, a velocidade vai ser maior. E ele já tem lojas instaladas, evidentemente, tem outras áreas para instalação de lojas, já está todo organizado, para que entre normalmente em operação e vai haver a transferência para o satélite dos voos internacionais e, pelo contrato, o Piers North entra em operação no mês de maio. O Guarulhos e Viracopos, a previsão é para maio. Eu já fiz duas reuniões e, dia 22, agora, teremos uma nova reunião, especificamente com relação a São Gonçalo do Amarante, com as empresas aéreas, para debater como essa transferência será feita. não é uma transferência trivial, porque não são simplesmente pessoas, não são mesas que serão transferidas de um terminal para outro, mas são sistemas, são tecnologias, é todo, você precisa qualificar as pessoas. Nem sempre um terminal tem o mesmo ambiente tecnológico que o terminal novo, o terminal oferece aos que trabalham, os que vão trabalhar neles, toda uma tecnologia, quer dizer, todo o equipamento tecnológico do aeroporto e não mais como é hoje, cada órgão que nele trabalha, entra com seu sistema, com sua tecnologia. Enfim, nós temos, se fez um cronograma, um cronograma de transferência, porque nós queremos evitar outras experiências que ocorreram em outros aeroportos do mundo, em que essas transferências foram feitas de maneira assodadas e as consequências foram muito ruins para os passageiros, para os clientes. Então, ela será feita, os aeroportos irão funcionar de acordo com a intensidade dessas transferências e para de maneira que não prejudique nem porque se transferiu assodadamente e nem porque não se transferiu, mas que se compatibilize a transferência e o respeito à não trivialidade tecnológica desse processo com a necessidade de garantir qualidade de serviço. Com relação a São Gonçalo do Amarante, fisicamente o aeroporto está pronto, existe uma discussão entre as companhias aéreas e a concessionária, que é a Inframérica, e marcamos uma reunião para o próximo dia 22, onde vai se discutir especificamente a questão da transferência para São Gonçalo. Ou seja, quais são, quais as demandas que as companhias colocam e que, aquelas que estão cumpridas e aquelas que elas acham que não estejam cumpridas. A última. Ministro, aqui, Rodrigo, da RBS TV. A questão de Porto Alegre, voltando a esse assunto, Porto Alegre causa bastante preocupação na situação meteorológica. Há bastante neblina nessa época em que serão realizados os jogos e há anos o aeroporto aguarda a instalação do sistema que permitiria o pouso com pouca visibilidade. Como é que está essa situação? E também em relação aos aeroportos regionais, Passo Fundo e Rio Grande, que foram apontados dentro do plano de regionalização da aviação e foram apontados também pela aeronáutica como alternativos a Porto Alegre, segundo o governo do Estado, já estariam com os projetos prontos, aguardando só a autorização do Ministério para fazer a licitação. Como é que está essa situação desses aeroportos também? Você vai ver aqui no nosso planejamento, e exatamente por isso é que foi feito e está sendo apresentado com antecedência necessária, os planos de contingências para essas eventualidades. Quer dizer, como eu tenho dito com muita frequência, eu sempre procurei na minha vida pública exercitar o entendimento, a negociação, porque eu acredito que nós temos que buscar a unidade, a soma e não a divisão. Agora, eu não tenho condições de negociar com São Pedro. A expectativa que se tem, os que mexem com meteorologia afirmam que esse período é um período adequado para a realização desses eventos, porque a probabilidade de problemas meteorológicos é muito baixa. Mas eu não tenho condições de conversar antecipadamente em que dias, em que horas, esses problemas poderão vir a dar. Como nós não temos condições disso, a solução foi ter planos de contingência. E esses planos de contingência, não só para Porto Alegre, mas para todos os outros, terão.